E sabe por quê? Porque eu vou fazer uma pergunta pra você, eu queria saber, quando você pega um caso, qual que é a maior motivação, motivação é estranho falar, mas o que que faz a mulher continuar nesse relacionamento? Eu já me relacionei, ou já conheci amigas que já tiveram relacionamento do tipo assim, porra, foi isso que veio na mente, eu saí do meu estado, a gente começou a namorar, eu fui pra casa dele, porra, não tinha dinheiro, não tinha grana, então meio que eu apanhava, eu vivi um relacionamento muito tóxico, Mas só pra eu viver, eu não conseguia sair, aí tinha outras que realmente era uma dependência emocional, tipo, amava muito o cara e apanhava e aí eu falava, mano, sai dessa porra e que você é idiota, mas tipo, não tem o que fazer Cara, você já foi vítima de alguma coisa? Não, assim não Você já foi alguém que já foi vítima de alguma coisa? Não, mas eu acho que... Cara, ninguém quer ser vítima Não, e outra, não Ninguém se reconhece como vítima, e outra coisa, quando você tem ideia de você ser vítima, numa situação criminosa, é a ideia do filme, é o bandido, é o cara que não conhece, vamos falar, estupro A ideia do estupro é o cara desconhecido no meio do beco que te pega, 70% dos estupros acontecem entre pessoas conhecidas, situações familiares Sim, porque a ideia que você tem de estupro, ela é sempre ligada à violência, mas o estupro, ele tem ligado também ao constrangimento, por meio de ameaça E essa ameaça pode se dar por meio de uma ameaça psicológica, por meio de gestos, por meio de palavras Então, assim, a gente tem estupro marital, por exemplo, está tramitando no Brasil O que é marital? Dentro do casamento Porque o que as pessoas precisam entender é que o estupro é simplesmente quando a pessoa não quer, não é não Então, assim, eu vejo bizarrices, já vi bizarrices, assim, em rede nacional, da pessoa falar assim Ah, se você está casado, seu marido quer, você tem que fazer Não Até porque eu acho que um homem não vai querer um trem desse Ah, a mulher está fazendo porque tem que fazer, velho Não Eu quero uma mulher com tesão aqui, me querendo, e eu querendo ela pra caralho Entendeu? Então, assim, existe isso, essa ideia E uma ideia que vem de muito tempo, de passado por geração, dessa ideia patriarcal Cara, já teve situação dentro da delegacia que eu tive que tirar a mãe de perto da vítima Porque ela fala assim, filha, não, não representa quanto seu marido, não Isso acontece, um tapinha, né, não sei o que Então, assim, você fala assim, senhora, eu peço que a senhora guarde lá do lado de fora E eu botar essa mulher dentro da minha sala E às vezes essa mãe foi outra vítima Com o olho desse tamanho, sim Eu pegar o espelho, eu peguei o espelho e mostrei pra ela, aqui, ó É isso aqui Nossa, deve ser dolorido até pra você fazer isso, meu Deus Demais E esse foi um caso, inclusive, que me fez se assassinar sobre uma outra coisa que eu não tenho poder, né Eu falei o primeiro, que eu falei com vocês, que a gente não tem a situação, assim, de domínio E o segundo é exatamente esse Quando a mulher, essa mulher tinha cinco filhos com cara O bebê tinha três meses E eu falei tudo isso pra ela Você tem direito a alimentos provisionais Você tem direito a não sei o que Você tem direito a abrigo Você tem direito a tal, tal Aí ela fala pra mim assim Eu joguei toda a minha vida fora por causa dele Eu tenho cinco filhos com ele Nossa Se ele ficar preso, ele não trabalha Pra que que eu vou pedir alimentos? Como é que ele vai me pagar? Então aquela mãe que abre mão da integridade física, psicológica da vida dela com a dos filhos Então o que que falta? Porra, Estado Vamos, meu filho, vamos pagar alguma coisa pra essa mãe Pra ela sair desse relacionamento abusivo Vamos ter um aspecto, um aporte de política pública aqui pra isso também Tem gente trabalhando pra isso rolar? Existem algumas tramitações E existem alguns Estados que já, dentro do amparo estatal e até municipal, oferecem Mas assim, no âmbito federal, como lei, de forma obrigacional, não Isso falha muito Psicólogo, cara Porque você pode ter certeza que essas pessoas que você viu Em situações que não conseguem sair de um relacionamento abusivo O psicológico da mulher tá numa merda Tá zoado Porque é o que eu falo assim Não é que você tem que pensar Por que que essa mulher tá ali no relacionamento? Né? Ah, é porque ela tá apaixonada por eles O viés de pensamento é exatamente esse Por que que essa mulher tá com esse cara a ponto de aceitar isso? Qual a dependência? É física? É emocional? É econômica? E o pior de todos, que eu acho Sentimental Ou são todas, né? Todas são piores, mas o sentimento, cara Não, eu falo assim, ou são todas juntas Juntas, sim, sim A sentimental, ela é bizarra A mulher que acha que o cara Que não vai amar mais ninguém na vida Que não vai encontrar ninguém que vai amá-la dessa forma Porque o agressor Ele bota isso na cabeça da mulher, entendeu? É porque o que rola primeiro é um abuso psicológico, né? O cara te faz acreditar que você Não é nada Que ele te suporta Que sem ele você não vive Tá fodido Que ele sustenta a casa Que você só tem Ninguém vai te querer Olha quem é você E sem contar os padrões de vida, né? Os padrões que a sociedade nos coloca Porque um cara divorciado com quatro filhos Ah, ele vai viver bem, gente Mas uma mulher divorciada com quatro filhos Dentro da nossa sociedade Nossa É puta Ela tá fodida, velho Ela vai ter dificuldade de relacionamento Ela vai ter dificuldade de emprego Verdade Porque numa entrevista de emprego Nós, mulheres, ainda passamos pela pergunta Você tem filhos? Sim, 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 exato Né? Verdade Ela vai cumprir uma dupla jornada Muitas das vezes sozinha Não, e aquilo que eu falei, né? E aí da julgada de puta Que, ah, isso é normal Porque tem que se manter com o marido Que não existe mulher dessa idade que não tá casada Não existe mulher Com mãe de quatro filhos solteira Exato, exato Nossa, que difícil isso, né, cara? Por isso que eu indico, assim, tipo, amigas minhas que tão solteiras Eu falo assim, cara Primeiramente, foca na sua vida Foca na sua carreira, sabe? Porque quando chega alguém pra você namorar E você fala assim Pô, vamos namorar Mas eu não preciso de porra nenhuma de você Se não quer separar Cada um pega os seus bagulhos e cada um vai pro seu lado Eu falo tudo o que eu falo Pra as mulheres Por que as mulheres se submetem a isso? Porque a gente tem um padrão de que a mulher Bem sucedida é uma mulher bem casada Na sociedade A mulher bem casada Com casamento massa Com filhos, né? Que o pai troca a fralda Nossa, grande coisa E o cara é um grande Não, ele é um amor de pai Por quê? Porque ele bota o filho pra roda Faz o mínimo É o normal, porra Exatamente O cara faz o mínimo E tem essa ideia de que o cara é muito bom Então, assim É uma coisa que eu falo E vocês têm que falar Pra todas as mulheres do ciclo de vocês É que, cara Se não der certo com ninguém Tá massa, velho Você não é obrigado A casar Calma, né? Várias meninas que eu conheço Insiste naquele relacionamento Porque acha que aquilo ali Se não for Vai ser o fim da vida dela Claro, velho Entendeu? Eu já tive situações de amizades Em que aconteceu coisas bizarras Por exemplo Do marido Ter sido acusado De estuprar a irmã Meu Jesus amado Entendeu? Então, assim Situações bizarras Que eu já vi acontecer E Essa pessoa Dentro dessa ideia De que o casamento é eterno Que vem dentro de situações religiosas Sem situações sociológicas Patriarcais Ela Entendeu, sei lá Que ele tava possuído por um demônio Vou perdoar Mais importante é a família Mais importante é isso E, cara Não existe A ideia De que não vai passar E todo mundo aqui Com certeza já teve uma decepção amorosa E você sabe que passa, velho Eu vou dar uma opinião muito forte aqui, cara Até porque minha mãe é muito religiosa Mas essa parada do casamento Ser eterno É uma parada muito Das antigas de religião Então, eu já vi muitos casais Que eu fico olhando assim Que porra é essa? Não, mas a gente se casou A gente é isso A gente tem que ficar pra sempre E a pessoa sofrendo Apanhando Morrendo Não, cara Da onde você tirou Que você tem que ficar pra sempre Com esse traço Com essa pessoa Eu acho que a gente casa Pra ser pra sempre Ninguém casa sempre Pra ficar ali um tempo, né? Então, assim Eu Eu sou do equilíbrio Eu não acho que casamento também Tem que terminar por qualquer coisa Como um relacionamento Hoje em dia Um namoro Porque você teve o período, velho Pra ver ali A não ser que você seja um louco Caso, sei lá Com dois meses Não sei, né? Mas, ao mesmo tempo Aquilo ali não é uma prisão Entendeu? Você não tem que tornar O seu casamento Seu relacionamento Uma prisão Então, a melhor coisa Que você pode fazer Pro outro É libertá-lo Vai E eu peço muito, assim Pros homens Fazerem isso Com cuidado E com responsabilidade Com as mulheres Porque eu tive situações Familiares Em que a pessoa Demorou demais Pra libertar A pessoa, sabe? Como diria Marília Mendonça Libera ela, velho Libera, sabe? Porque ainda Ainda Nós estamos lutando Na sociedade Mulher tem prazo de validade É triste Cara, eu achei Muito massa Viviane Araújo Com quarenta e tantos anos Engravidar Mas essa não é a realidade Você vai ter filho Até seus setenta Se tu quiser A mulher não A mulher tem uma É, porque começa Virar a idade de risco, né? O bebê pode nascer Com problemas E tal Quantas mulheres Quantas mulheres que eu tô Conhecendo Amigas Com trinta anos Que são recém-separadas E não tem filho E a nossa conversa É tipo assim Porra, mano Eu tô fazendo trinta anos E eu não tenho nem expectativa De ter um filho E o filho era meu sonho Só que eu também Tinha A minha vontade Era aos trinta Ter um filho Só que eu me cobrava tanto Só que eu não tenho Só que tipo Essa mentalidade Pô, até os trinta e cinco vai Só que a mulher já fala Não, até os trinta Já ferrou Aí fica essa pressão Na cabeça da mulher Fica E aí ela acaba Aceitando qualquer porcaria E aí ela entra Pra ter um filho logo Pra tá com o cara E você vê uma pessoa massa Com cara bosta Assim Eu com certeza O que? O que mais tem? Por quê? Porque começa a vir O desespero da idade E do tempo Tem que tá casada Eu preciso construir Eu falo assim Eu quero isso pra mim As pessoas acham Que por eu ser feminista Por ser assim Eu não quero Não, eu quero Eu quero uma família Você tem raiva de homem? Não É o contrário Não tem raiva nenhuma Eu quero Eu quero tudo isso A gente não pode confundir Feminismo com femismo Femismo é o extremo É não Eu só fiz a piada Porque todo mundo fala Que feminismo tem Nossa Não sei o que É o contrário É o que mais tem